E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Informaticom. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como usar as notas de lembretes do Windows 10. No Windows 10 as notas vieram com outro nome e eu vou mostrar para vocês como isso ficou e como utilizar. Você vai vir aqui na barra de pesquisa, aqui na lupa, e depois você vai pesquisar por notas. Pode digitar assim, notas. Olha o nome que ela está agora, como Stick Notes. Então eu vou clicar em cima dela e ele vai abrir aqui embaixo a parte das notas. Quando eu clico em cima dela, ele vai aparecer para mim aqui uma nota na cor padrão que ela tem. Então eu vou aguardar aqui para aparecer para mim as notas. Você pode colocar esses lembretes aqui na tela, dessa forma, que nem aqui eu já tenho uma nota e eu posso colocar aqui uma informação. Então, lembrete da reunião. Essas notas, mesmo que você minimize, elas ficam aqui até que você vá na lixeira e excrua. Então se eu desligar o meu computador, quando eu iniciar novamente, ele vai aparecer para mim essas notas. Eu posso posicionar ela aqui como lembretes. Posso também vir no canto e deixar ela menor para cá ou subindo assim também. Deixo aqui elas menores. Eu posso ainda adicionar novas notas. Então eu clico aqui em mais. E aqui eu posso adicionar mais uma nota. Fazer compras. Tudo bem, está aqui adicionado. Depois, se eu clicar em mais, eu adiciono. Se eu clicar na lixeira, eu excruo. E nos três pontinhos eu vou mudar de cor. Então eu tenho aqui, essa era rosa e agora eu deixo verde. Ela era verde e agora eu deixo azul. Ainda tem a opção chamada configurações. Clicando em configurações, está aqui. Habilitar informações, está desativado. Eu posso deixar ativado. Diz aqui com o Stick Notes qual é a versão desse aplicativo. Termos de uso, privacidade, entre outras informações. Posso fechar. Como eu disse antes, as notas ficam aqui. Eu posso deixá-las posicionadas. Isso sempre foi muito utilizado nas versões anteriores. E aqui no Windows 10, só deu uma remodulada na forma como elas aparecem. Então eu tenho aqui as notas. Eu posso deixar esses lembretes na minha tela. Caso eu não queira mais, clico aqui para excluir. Depois clico aqui para excluir. Por isso que eu queria trazer aqui para o canal. Que é uma dica super interessante. Que eu acredito que você vai gostar. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, estica o dedo no like. Compartilha com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima.